No próximo dia 26 de fevereiro tem início a terceira Copa União 2023 e hoje o Central do Esporte vai realizar o sorteio dos grupos. Lembrando que a competição contará com nove equipes, agora vou falar o nome das equipes, Dinápolis, Grêmio União, São Luís, Parque das Árvores, Hungria, Corintinha, 30 de fevereiro, Juventus e agora de última hora, Usina Santa Maria. Já avisando, a abertura vai ser dia 26 do 2, um domingo, oito e meia da manhã vai jogar o primeiro que for já sair aqui no sorteio, é que vai ser o jogo de abertura e depois o segundo do grupo A, que vai sair ali, vai ser o jogo de abertura. Às dez e meia vai ser o primeiro sorteado do grupo B contra o segundo sorteado do grupo B. Juventus então, primeira equipe a sair aí no grupo A. Agora vai ser a primeira equipe do grupo B, Hungria. Hungria, então Hungria, primeira equipe aí do grupo B. De Nápoles. De Nápoles, de Nápoles de volta aí o cenário da Várzea, né, aqui da região, de Nápoles de volta aí. Então vamos lá, três primeiras equipes. No grupo A temos Juventus, no grupo B temos Hungria e no grupo C de Nápoles. Vamos lá então, Juventus vai enfrentar a equipe, ó, o Paulo deu a opinião dele, Atlético Corintinha. Vamos lá, segunda equipe aí do grupo B, que já faz o jogo das dez e meia do dia 26, a estreia na Copa União 2023. Grêmio União. Grêmio União. Temos ali então, na abertura, os confrontos, oito e meia da manhã, Juventus e Corintinha, e às dez e meia, Hungria e Grêmio União. Então primeira rodada aí já definida. Olha lá, de Nápoles e São Luís. Então, olha lá, atualizado então. Juventus e Corintinha, Hungria e Grêmio União, e de Nápoles e São Luís. De Nápoles e São Luís jogam na segunda rodada, no primeiro jogo. Última equipe do grupo A. Agora também vamos ver se a gente tem algum grupo da morte, né? Eu quero que vocês comentem depois. Que agora pode... Usina. Usina. Então beleza, grupo A fechado. Vamos aí conhecer o terceiro equipe do grupo B, né? Que já tem Hungria e Grêmio União. Atenção aí, última equipe. Pessoal ligado ali nos bastidores. Parque. Parque das Árvores. Parque das Árvores aí no grupo B. Então Hungria, Grêmio União e Parque. Hungria costuma vir sempre com a molecada mais jovem, né? Com o pessoal mais jovem, então não sei como é que eles vêm pra esse jogo. Mas é um pessoal que já se conhece bastante. O Parque também é uma novidade, voltando agora, né? A gente não sabe como é que eles vêm, mas... Também costuma também lançar bastante. Eu não sei. Eu vou dar um spoiler aqui, mas eu não sei se procede com o time que vai jogar essa Copa União. Mas pelo menos os mais velhos aí estão com algumas junções aí com outras equipes. Eu ouvi falar aí nos bastidores. Bom, já sabia, né? Mas protocolar aqui, pra ver que não tem nenhuma marmelada nem nada. 30 de fevereiro pra fechar o grupo C. Dinápolis, São Luís. 30 de fevereiro. Se tem um grupo da morte, minha opinião é esse daí. O grupo mais difícil. O Dinápolis tá vindo forte nos Amistosos aí retornando. O São Luís sempre tem presença aí marcante dos campeonatos. Tão motivados pelo título do futsal. Do futsal com a parceria. É um pessoal que corre bastante. Pois a gente vai perguntar as bases do futsal. 30 foi campeão também. Os dois foram campeões. E o São Luís é um time muito forte, acho que fisicamente. Você vê aí pelo zagueiro dos caras, o tamanho do zagueiro que tá aqui representando o time. É um time fisicamente muito forte. E o 30 sempre monta equipe competitiva. E também foi o campeão também da série prata. Sempre tem uma base, né? Eu falei semana passada, né? O 30 sempre mantém a base. Como o Sebastiani, Bem Amigos. É uma equipe aqui de Serquilo que mantém a base. Grupo de Ficínimo aí. Ficou bem, ficou bem distribuído. Mas os grupos definidos. Grupo A. Juventus, Atlético, Corentina e Usina. Grupo B. Hungria, Grêmio União e Parque. E no grupo C. Dinápolis, São Luís e 30 de Fevereiro. Dia 26 do 2, às 8h30 da manhã. Juventus e Atlético, Corentina. E às 10h30, Hungria e Grêmio União.